e fala galera hoje vou fazer um vídeo de não é vídeo não vou mostrar o vídeo meu de eu fazendo capoeira galera o maior que vocês gostam do vídeo curte e compartilhe pessoal então tchau fica com Deus eu fico vídeo aí de eu fazendo capoeira com a galera tá bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos 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 Amém. 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 Amém.